Segura, Tiago Segura Segura Segura, Tiago Não mata a pinha aí Hoje é dia Hoje é dia 12 Dia dos namorados Aqui é oferecido A meu amigo Fabiano Rodrigo O amigo Zé Pereira Solta piaba Reinaldo Lipa O macaquinho aí, cuida Olha lá se está filmando Está filmando Solta a piaba agora Chega, me dá Solta a piaba Cuida Danado Oxe, Marinho Pegou aqui no macaquinho Peraí Solte Sim Pronto Aqui é para soltar ligeiro Cuida galera, olha É, vai para Jato de Lagoa de Velho Bombado É Rocine Rociene Parece que eu falei Meu amigo Serginho Não é piaba Cuida Aqui é Aqui é 114 Na mão do marquinho Não é piaba Deixa eu ver mais Falta quem É sim Meu amigo Gutim E para toda a galera aí Do grupo dos taboqueiros Amigo Valeu Fui Fabiano Meu amigo Fabiano Cuida Fabiano Fui